Clareamento de axilas, virilha, cotovelo e joelho. E nós vamos começar adicionando uma colher de argila em pó branca, uma colher de sopa de vinagre de maçã e vamos misturar tudo isso muito bem, até formar uma pastinha. E assim que virar uma pastinha, nós vamos adicionar duas tampinhas de leite de magnésia. E logo depois vamos voltar a misturar tudo isso muito bem. E essa é a consistência ideal para a nossa mistura. Com a ajuda de um algodão, pincel ou gases, nós vamos pegar nossa misturinha e aplicar no local onde desejamos clarear. E antes de fazer a aplicação, é ideal que você limpe muito bem o local com água e logo em seguida seque tudo muito bem. Depois de aplicar a nossa misturinha, nós vamos deixar agindo de 10 a 15 minutos. E o ideal é fazer duas ou três vezes na semana. Essa é uma forma muito fácil e prática de fazer o seu clareamento com itens muito barato. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! E aí 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 E aí